Quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel, 22, 30, a palavra de Deus diz, Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Sabe, você crê que coisas acontecem como resultado das nossas orações e, por outro lado, deixam de acontecer porque não oramos? Em Ezequiel, 22, 30, o profeta transcreve o desabafo de Deus. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Deus está buscando pessoas que se coloquem nas brechas e tapem os buracos que surgem no muro que impede Satanás de invadir a nossa vida. E essa tarefa envolve especificamente a oração intercessória. O Senhor Deus honra a nossa intercessão em prol do seu reino. E nós encontramos várias confirmações na Bíblia. Em Gênesis 18, 22 ao 33, Abraão intercedeu pela família do seu sobrinho Ló, que morava muito próximo das cidades de Sodoma e Gomorra. Deus afirmou que se ele encontrasse dez pessoas justas naquela cidade, ele não as destruiria. No entanto, Abraão não conseguiu encontrá-las. Então, o Senhor tirou Ló e sua esposa e as filhas dali e depois destruiu a cidade. Em Êxodo 32, de 9 a 14 e também em Deuteronômio 9, 18, Moisés intercedeu a favor do povo de Israel. O Senhor ia destruir a nação israelita por sua insistência em pecar contra ele. Moisés se colocou na brecha entre o buraco que se abriu no muro e o oportunismo do inimigo, que tentava dominar completamente os israelitas. E orou clamando a Deus para que ele não destruísse o povo. Então, o Senhor mudou de ideia e não fez cair sobre o povo a desgraça que havia prometido. Em Neemias, capítulo 1, de 4 a 11, Neemias orou em prol da reconstrução da cidade de Jerusalém. Deus tocou no coração de um rei pagão que deu a Neemias um escravo, permissão para partir e coordenar também a reconstrução. A certeza de que a sua vida e a vida de pessoas envolvidas no projeto estariam seguras e, além disso, todo o material necessário para realizar a obra. Isso aconteceu porque Deus honrou a oração de Neemias. Sabe, existem outras diversas passagens da Bíblia que comprovam Deus honrando as orações em prol do reino. Sabe, em cada um desses exemplos, a mão poderosa do Deus Altíssimo foi movida pela oração intercessória de homens tementes a Ele. Coisas acontecem porque oramos. A pergunta para mim e para você hoje, nós estamos dispostos a nos colocarmos na brecha? Lembre-se, Deus procura pessoas que estão dispostas a se colocarem nas brechas. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Muito obrigado por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Pai, que nós possamos entender a dimensão do Teu reino. Que nós possamos entender, Pai, aquilo que o Senhor tem de planos e propósitos para as nossas vidas. E aquilo que o Senhor tem realmente como missão para cada um de nós. Pai, que possamos ser homens e mulheres intercessores em prol do Seu reino. Pai, que nós possamos investir tempo nisso. E que os nossos olhos estejam sempre voltados para aquilo que é celestial, para aquilo que é eterno. E não para o material, aquilo que é passageiro. Pai, nós sabemos que, muitas vezes, as coisas do mundo fazem com que os nossos olhos se desviem da direção que é correta. Mas que nós possamos ter no nosso coração a palavra que está no Evangelho de Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que possamos entender, Pai, que avançamos, prosperamos e vencemos quando investimos naquilo que é eterno. Oramos, Pai, agradecidos por essa palavra e que ela possa frutificar em nós neste dia. Oramos no nome santo, bendito e único de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.